Coronel, uma coisa que eu procuro sempre falar aos jovens que me acompanham é o seguinte. Se você quer ser um militar, você tem que começar a ser um militar desde já. Independente, você não vai entrar lá na SPSEX ou na ESA e vai vir uma fada tocar com a varinha em você e você vai se transformar de uma hora pra outra. Não, então comece sendo um bom filho, um bom cidadão, seguindo boas amizades, tendo bons costumes. Mas o que o senhor diria que o jovem que está acompanhando a gente agora, que já quer começar a se comportar como um militar, o que o senhor diz pra esse jovem? O que ele já deve começar a mudar na vida dele pra que ele já comece a ser um militar antes de entrar na escola de formação? Olha, quais são os cadetes que não dão problema ou não tem problema na academia? Então, os cadetes que não tem problema na academia são aqueles que tiveram uma boa educação em casa. Então, a minha mãe e o meu pai, quando eu era pequeno, eles me ensinaram a respeitar as pessoas. Então, eu não posso fazer o que bem entendo. Se nós vivemos em sociedade, nós não podemos fazer o que bem entendemos. Eles me ensinaram a honestidade. Então, o cadete que traz de casa esses valores, esse cadete aí, ele não vai ter muito problema na academia. Porque a academia vai reforçar apenas aqueles valores que ele traz de casa. E ensinar alguns outros importantes pra ele também. Agora, o camarada que entra na academia querendo fazer coisas erradas, por exemplo, nós sabemos que o uso de drogas não é uma coisa boa, não leva a pessoa pra um bom caminho. Se o camarada quer entrar na mão fumando maconha, usando crack, ele não vai ter êxito no curso. Já tivemos esses problemas? Já, já tivemos esses problemas. Já tivemos que lidar com isso. O camarada não pode ser... Ele pode tomar a cerveja dele? Pode, pode tomar. Pode tomar um uísque? Pode tomar. São drogas lícitas. Porém, eu não posso ficar bêbado. Você imagina, depois de fazer todo esse trabalho de formação de oficiais, se um dia um desses meus ex-cadetes, um oficial que eu conheço, me pegasse bêbado? Me pegasse bêbado. Olha só, é um mau exemplo. E eu estou sendo incoerente. Então, eu vou ser um cara que não vão confiar em mim. Eu não vou ter mais credibilidade. Eu não posso mais vir, como estou agora aqui, falando, falar com você, num programa desse seu. Ok? Então, eu digo o seguinte. O cadete tem que chegar na academia bem educado. Se, por acaso, ele chegar com algum problema, ele vai ter que se modificar. Ele vai ter que escutar o que aqueles instrutores que estão cuidando dele, professores e professoras que estão cuidando dele, estão falando, e ele tentar se modificar. É mais fácil você modificar uma criança do que você modificar um adulto, com a sua personalidade já consolidada. Mas não é impossível. E eu tenho visto também, posso dar exemplo para você, de cadete que não teve a sorte de ser criado numa família boa. Pai, por exemplo, que usava drogas, que batia na mãe, coisas assim, e na academia ele se modificou e saiu aspirante. Mas, numa daquelas instruções sobre drogas, que eu ministrava lá na mãe, o cadete me procurou para contar essa história. E eu disse para ele, meu filho, você é um vencedor, cara. Parabéns. Você é um vencedor. Você conseguiu superar uma grande dificuldade. E agora você vai criar seus filhos de uma maneira diferente. E você vai falar com seus soldados, com seus sargentos, de maneira diferente. Parabéns. Você é um cara de sucesso. Você é um cara de sucesso. Isso não tem preço, né, Coronel? Fazer parte da história de pessoas nesse nível é muito forte. E como a gente vinha comentando, o oficial e o sargento na ESA são formados, e depois que eles são formados, eles vão para o exército de verdade, vamos dizer assim. De verdade. Ou seja, eles vão lidar com, muitas vezes, cabos e soldados que têm muitos problemas como esses que a gente está citando aqui. Exatamente, filho. Nós somos responsáveis por ajudar o nosso pessoal, não só lá na academia e na ESA, no tempo de formação, mas depois também. O comandante é o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer com seus subordinados. Ele tem realmente que cuidar dos seus subordinados e das famílias dos subordinados. E respeitar muito as famílias. Isso é muito forte, né, Coronel? Eu senti isso pela primeira vez, Coronel, quando eu era aspirante e tinha formado a minha primeira turma de recrutas. E a gente estava ali na boina e um desses recrutas me chamou para apresentar os pais dele, nessa situação que certamente o senhor vivenciou aí muitas e muitas vezes. E o recruta me chamou, estava a mãe e o pai dele, e ele falou assim para mim, mãe, pai, esse aqui é meu segundo pai. E eu confesso que naquele momento caiu a ficha em mim. Caiu a ficha. Do que eu representava para aqueles jovens. Exatamente. E isso é muito forte. Isso realmente é muito forte. Quando cai essa ficha, a gente percebe, por exemplo, que o soldado está imitando a gente. Está imitando. É que você estava liderando esse homem. Então, a tendência das pessoas é imitar os líderes. Imitar os líderes. E você veja que você deve ter observado que alguns começam até a falar parecido com você. Não é verdade? É verdade. Estão parecido com você. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso é uma coisa que a gente deve falar com jovens que querem ser militares. Você quer liderar? Você quer influenciar pessoas? Influenciar pessoas como? Influenciar pessoas através da confiança que você obtém delas. Não é punindo, não é fazendo a pessoa executar coisas, porque você manda de maneira coercitiva. Não é assim. É você saber convencer as pessoas. Você ter credibilidade que é adquirida através da confiança. É isso. Legenda por Sônia Ruberti